Bem, amigos dos craques do futebol, eu estou dando sequência a este papo muito gostoso que a gente pode estar tendo com vocês através deste canal. Eu me referi a coberturas exclusivas realizadas no Brasil e no exterior, e principalmente, das quais eu me recordo muito bem, através da Copa do Mundo na Argentina, realizada em 1972, da realização de vários acontecimentos esportivos na América do Sul, mas em destaque, o campeonato de basquete na Colômbia e o mundial de vôlei na Argentina, quando o Brasil teve a sua primeira grande final, quem não se lembra, contra o famosíssimo time da Rússia na época, na União Soviética, e na parte em Buenos Aires. O vôlei brasileiro estava nascendo sua carreira de vitórias ali, mesmo sendo derrotado naquela final. Depois, o Mundial de Vôlei Feminino no México, onde foi uma experiência maravilhosa também, e o surgimento dessa geração brasileira de grandes jogadores de vôlei. Eu andei também na França, cobrindo o Mundial de Ginástica, com os saudosos companheiros joguais, o Mundial da Alemanha de Futebol, o torneio da Champions League, quando os times portugueses tiveram uma presença muito grande através do Benfica, do Futebol Clube do Porto e do Esporte, das emoções vividas na Espanha, com o León Andri. Olha, procurem visitar o Museu de Futebol do Estado Central de Bernabéu, bem como o Museu de Futebol do New Camp, do Barcelona, onde o brasileiro Ronaldo, Ronaldinho e Romário têm uma história fabulosa ao lado de León Andri. Enfim, foi uma delícia passear pelo mundo dos esportes durante todos os acidentes. E desportar, principalmente, da companhia, da sabedoria, do conhecimento, e todos os grandes nomes com os quais vivemos a sugestão profissional de poder trabalhar, de poder conhecer, compreender e participar, compartilhando justamente com todos esses redatores, produtores, narradores, comentaristas, diretores de programação, enfim, tudo isso que compõe o dia a dia de uma jornada esportiva que, felizmente, parece muito a fim. É isso aí, daqui a pouquinho a gente volta para o Disseixo com o grande Antônio Eurico, Equipe 1040, TV Cultura, TV Errado, Gazeta. Daqui a pouquinho a gente volta.